Olá, boa tarde, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff vai sancionar a lei que cria cotas raciais em concursos públicos da administração federal. Acompanhe. Luísa Bairros a fazer uso da palavra. Boa tarde, muito boa tarde. Eu queria resumir aqui a minha fala muito mais às saudações e aos agradecimentos. Vamos começar saudando a presidenta Dilma e cumprimentá-la pela iniciativa de enviar o projeto que resultou nessa lei ao Congresso Nacional, quando da realização da terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a terceira CONAPI, em novembro de 2013. E registrar mais uma vez, presidenta, o quanto o seu inequívoco apoio às ações afirmativas tem contribuído para que hoje elas façam parte do conjunto de políticas de inclusão social que marca o seu governo e que abre novas e legítimas oportunidades para todos os brasileiros, em especial às mulheres e homens negros. Quero saudar também ao presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, pelo importante papel que desempenhou no processo de tramitação do projeto de lei que deu origem à lei que agora vamos ver sancionada. E, ao saudar o Congresso Nacional, eu quero fazer uma menção especial aos deputados, deputadas, senadoras, senadores que demonstraram sua adesão à agenda da promoção da igualdade racial com atos e com gestos concretos de apoio à proposta do Executivo. A contribuição de cada uma e de cada um das senhoras e senhores se materializou nos diversos momentos de tramitação do projeto de lei, nas audiências públicas, na elaboração de relatórios extremamente sólidos e que permitiram a aprovação do projeto de lei nas várias comissões pelas quais ele tramitou e, finalmente, no plenário, tanto da Câmara Federal quanto do Senado. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras. Eu não tenho aqui a lista de todos os presentes, mas é muito importante a forma como nós conseguimos, ao longo desse processo, fazer com que diversos parlamentares, homens e mulheres, pudessem expressar o quanto, nessa matéria, o Congresso Nacional está afinado com todas as demandas por mudanças sociais que nós tentamos responder através das políticas públicas na sociedade brasileira como um todo. Quero também saudar os ministérios que têm caminhado com a CEPIR na proposição de ações afirmativas e destacar, entre outros, o Ministério do Planejamento, a Casa Civil, a Secretaria-Geral, o Ministério das Relações Exteriores, a Secretaria de Assuntos Institucionais, a Advocacia-Geral da União e o Ministério de Assuntos Estratégicos, por meio do IPEA. E, assim, eu estendo a minha saudação a todos os ministros e ministras que participaram dessa caminhada, na pessoa do ministro Aloysio Mercadante, que é o chefe da Casa Civil. Muito obrigada. Quero também aproveitar para fazer uma menção especial aos presidentes das empresas públicas, das autarquias e fundações, que têm estado com a CEPIR na campanha Igualdade Racial é para Valer e que nos deram mais segurança para propor essa lei, porque também eles e elas entenderam que é uma lei necessária e adequada a esse momento dos nossos esforços de inclusão e tudo o que tem sido feito pelo governo federal. Finalmente, vai aqui a nossa saudação a todo o movimento negro brasileiro, nas suas mais diversas formas de expressão e de organização, na juventude, as mulheres, os quilombolas, as comunidades de matriz africana, saudar o movimento negro pela perseverança nos seus objetivos e pela crença de que o Brasil pode, sim, crescer e incluir sem deixar ninguém para trás. O movimento negro, aqui representado por membros do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, sabe muito bem da importância histórica desse momento, do grande passo que estamos dando para alcançar a igualdade e assegurar o pluralismo, apesar dos resíduos da resistência a essas iniciativas. O importante, nós sabemos bem, é que nenhuma projeção catastrófica, nenhuma previsão aterradora foi capaz de deter a marcha das mudanças anunciadas pela lei que está sendo sancionada aqui hoje. A presença de mulheres e homens brasileiros negros nas universidades, nas carreiras de Estado, nos meios de comunicação, o direito deste seguimento à história e à cultura amplia a democracia. É essa ideia de democracia que orienta a instituição da reserva de vagas para negros em concursos públicos federais. E este é mais um reconhecimento formal da diversidade que nos caracteriza como sociedade. E é por isso que devemos assegurar o pluralismo de fato, enfrentando todas as barreiras da exclusão entre as quais se destaca o racismo. As ações afirmativas, nós não temos dúvida, abrem um novo tempo em nossa história e esperamos contar com as organizações da sociedade civil e com todas as instituições públicas para fazer desta conquista uma realidade, para afirmar a igualdade mais uma vez como um valor essencial da democracia. Muito obrigada. Ouviremos as palavras do representante do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Sr. Clédison Geraldo dos Santos Júnior, da Organização Enegrecer, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas. Sra. Presidenta, Ministra Luíza, demais ministros, senador Renan, membros do governo federal, distrital e sociedade civil presentes, neste singular momento que marca no dia de hoje mais uma importante conquista da classe trabalhadora, em especial da população negra brasileira. Sra. Presidenta, falo aqui em nome do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, órgão de associamento da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, com participação da sociedade civil. E apresento as organizações presentes aqui neste ato. Ao Negro, à União Geral dos Trabalhadores, à Educafro, à Central Única dos Trabalhadores e ao Coletivo Nacional de Juventude Negra, o Enegrecer, a qual eu represento. A sanção de hoje, da lei que reserva 20% de vagas para afrodescendentes nos concursos para o Serviço Público Federal, coroa um importante processo que ganhou grande fôlego na abertura da terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, em novembro último, quando a sociedade civil organizada apresentou nossa demanda por este projeto de lei e a senhora presidenta assinou e encaminhou a mensagem ao Congresso Nacional. Vivenciamos hoje uma significativa alteração na realidade da população negra brasileira. Demandas historicamente construídas no seio do movimento social negro, ao longo das últimas décadas, vêm sendo conquistadas pelo nosso povo, fruto das nossas constantes mobilizações e ocupações do espaço público na luta por cidadania e dignidade, que ao longo do século nos foi negado. Se em junho do ano passado foi alardeado que o gigante acordou, presidenta Dilma, eu digo à senhora que a favela nunca dormiu. A luta por cotas raciais é a luta de várias gerações. Hoje comemoramos, mas amanhã, de forma disciplinada, voltamos para a luta cotidiana por maiores e melhores direitos. Presidenta Dilma, 12 anos de reformas democráticas não foram suficientes para romper com 514 anos de opressão e exclusão. Saudamos aqui também, senhora presidenta, com muito entusiasmo e esperança, o decreto de criação da Política Nacional de Participação Social. A construção de canais participativos fortalece a nossa jovem democracia e nos permite cada vez mais atuarmos de forma orgânica na construção de um Brasil mais justo e altura da dignidade do nosso povo. Senhora presidenta, sabemos bem que o racismo é a opressão que secularmente determina os lugares e não lugares dos negros, negras e indígenas em nosso país. E para que ele possa ser combatido com fervor, ele precisa ser combatido com fervor e compromisso. Neste exato momento, negros e negras estão sendo massivamente encarcerados e a nossa juventude sendo morta cotidianamente nas periferias dos grandes centros urbanos. É preciso ir além para que façamos do Brasil um país onde todas e todos tenham as mesmas oportunidades. Obrigado. Aplausos Neste instante, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Sanciona a lei que reserva aos negros 20% das vacas oferecidas dos concursos públicos para aprovimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, ministro de Estado aqui presentes, em nome deles, eu cumprimento a ministra secretária de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, a Luísa Bairros. Cumprimento os deputados federais aqui presentes, Érica Cocá e Janete Pietá, o presidente da Fundação Cultural Palmares, Wilton Cobra, o Clédson Geraldo dos Santos Júnior, da organização Enegrecer. Por meio de quem cumprimento todos os representantes do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, CNPIR, Ana Cristina dos Santos Duarte, Davi Raimundo dos Santos, Manuel Júlio de Souza Vieira e Maria Júlia Reis Nogueira. Cumprimento todas as organizações do movimento negro aqui presentes. Queria cumprimentar os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. É, de fato, a Luísa tem razão, é um momento de grande emoção, porque a gente fica emocionada sempre que há uma vitória, e a sanção dessa lei representa uma vitória na luta que nós travamos contra a discriminação racial com ações de política afirmativa. A partir de agora, então, 20% das vagas nos concursos públicos do Poder Executivo Federal estão reservadas aos negros. Iniciamos com esta lei a mudança na composição racial dos servidores da Administração Pública Federal, para torná-la representativa da composição da população brasileira. É um caminho, e isso é apenas o início. Esperamos também que esta lei sirva de exemplo para a adoção de medidas similares nos demais poderes e entes federados e nas empresas e organizações privadas. Agradeço a sensibilidade do Congresso Nacional, aqui representado pelo presidente do Congresso, do senador Renan Calheiros, pelo fato de que esta lei tramitou com muita rapidez. Faço questão de destacar também que o sistema que está sendo implantado por esta lei assegura que o mérito continue a ser condição necessária para o ingresso no Serviço Público Federal. Os candidatos negros deverão ser aprovados segundo os critérios definidos em edital, alcançando a pontuação estabelecida e outros requisitos. Tal sistema altera apenas a ordem de classificação, privilegiando os candidatos negros. Esta é a segunda lei que eu tenho a honra de promulgar, com ações afirmativas, para fechar o fosso secular de direitos e oportunidades engendrados pela escravidão e continuados pelo racismo, ainda existente entre negros e brancos em nosso país. A lei de cotas nas universidades e institutos federais, que eu promulguei em 2012, junta-se a essa agora, promulgada em 2014, para democratizar o acesso ao ensino superior e tornará, em breve, nossas universidades muito mais representativas da realidade da sociedade brasileira. Estou certa que poderemos, em um curto espaço de tempo, fazer a mesma avaliação positiva da lei de cotas no serviço público. As duas expressam escolhas políticas inequívocas de um governo determinado a defender a igualdade racial como um valor maior de nossa sociedade. Nessa semana, começa a Copa do Mundo FIFA 2014. Nós estamos empenhados em fazer da Copa das Copas um momento histórico de celebração da paz e do respeito entre pessoas e nações. Queremos uma Copa que afirme, sem dúvidas, sem hesitações, um combate ao racismo e a todo tipo de discriminação. A sanção da lei de cotas no serviço público federal é mais uma oportunidade para mostrarmos ao mundo o respeito e o orgulho que nós temos pela diversidade da nossa nação. Ela é uma celebração da diversidade racial de nosso país. Muito obrigada a todos e parabéns para todos vocês, em especial para a ministra Luísa Bairros. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.